O que se sabe hoje, e por isso várias ações existem, tem uma DPF no Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela rede, pelo Partido Rede de Sustentabilidade, para querer saber exatamente o que é essa, que investigação é essa, que história é essa, senhor ministro da Justiça, de investigar isso agora. O senhor com tantas coisas, com o gabinete do ódio do lado do presidente da República, com tantas ofensas à democracia, ao Estado de Direito, ao Supremo Tribunal Federal, o senhor escolhe para investigar pessoas antifascistas. Quer dizer, essa é a característica que une isso. Então, isso, tem uma série de coisas, quer dizer, essa é do Ministério da Justiça, mas tem uma série de iniciativas de parte da extrema-direita, deputados que juntam nomes de pessoas. Isso começou, Fábio e Milton, isso começou dois dias depois da eleição, circulou uma lista pela internet de 700 nomes, que eram exatamente os nomes que tinham assinados os manifestos pela democracia. Eu, com muita honra, incluído. Antes da eleição. E dois dias depois, circula essa lista e as pessoas que circulavam a lista diziam, estes são os indesejáveis. Eu tenho sempre dito que 700 antifascistas do Brasil é muito pouco. É muito pouco. Eu creio que, se você for medir mesmo, 60%, 70% da população não suporta esse negacionismo, não suporta essa vontade de entender que uma raça é superior à outra, não suporta essa questão de você relegar a importância deste momento que nós estamos vivendo. Esse autoritarismo que, há dias atrás, oficiou, em nome desse autoritarismo, o Ministério da Justiça oficia a Fiocruz. Imagina a Fiocruz, internacionalmente reconhecida, determinando que ela recomendasse o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, que não tem o menor sentido isso. E, portanto, eu acho que muitas iniciativas estão exigindo essa, ainda ontem, essa retratação do ministro da Justiça. Ainda ontem, eu estive no Conselho Nacional de Direitos Humanos, falando com o seu vice-presidente e sugeria a ele que ele convocasse o ministro, o Ministério da Justiça, o representante, para explicar isso, sob pena de outras providências que o Estatuto do Conselho Nacional de Direitos Humanos permite.